O dia que eu resolvi fazer um jacaré de burro... É o jacaré, jacaré! Comecei esculpindo a massa no formato do animal. E é assim mesmo que eu faço a escultura. Usando uma faca de cortar pão e no olhão mesmo. Revesti com ganache de chocolate pra ele ficar bem firminho. E cobri com mais massa de chocolate ainda pra fazer todos os detalhes da pele. Você pode ver que não tem molde nenhum. Faço tudo com a faquinha e essas estequinhas. E você deve estar se perguntando, por que um jacaré? Porque sim! Não, tô brincando. É porque vocês me pediram nos comentários dos meus vídeos. E se vocês pedem, eu me sinto desafiada a fazer. Depois vem a parte da pintura pra trazer mais realidade pro animal. Eu pinto utilizando pincéis de pintura em tela, de maquiagem. E os corantes são todos comestíveis. Pra complementar o cenário, eu fiz a terrinha com farela de bolo e cacau em pó. Ele ficou com quase um metro e meio de comprimento. Foram mais de seis quilos de chocolate. E eu levei mais de uma semana pra executar esse trabalho. E depois de tudo isso, você sabe o que eu fiz com ele? Comi, é claro! O bom é que esse jacaré deu pra comer inteiro e não só o rabo. Quer ver mais bolos gigantes como esse por aqui?